A Fortress oferece soluções customizadas em detecção de metais para linhas de produção industrial, atendendo aos segmentos alimentício, farmacêutico, plástico, têxtil, entre outros. Proteja seus produtos e clientes de contaminação metálica. Entre em contato conosco para conhecer o detector de metais que melhor atende a necessidade da sua indústria. Fortress, fabricado no Brasil, com tecnologia canadense. Fortress, fabricado no Brasil.